Eu não sei se tu sabe, há anos atrás, o vestibular mais difícil do país era considerado o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Tinha casos de engenheiro formado querer fazer o ITA, pra ficar foda, e não conseguir passar no vestibular. Aí você acaba se tornando, o cara que é formado em engenharia, vai fazer o vestibular pra engenharia no ITA e toma pau. Por que a galera quer fazer o ITA? Porque na época o cara que saia formado do ITA começava ganhando 10 pau. Formado. Acabou de se formar, as empresas estavam se brigando pra ver quem é que ia ter o cara. A Embraer oferecia um valor, aí chegava o Metrobras e fornecia outro, aí a Gerdau fornecia outro. Não, vem pra mim, vem pra mim. É uma loucura, cara. Tu ganha soldo, né? É vida de militar naqueles anos que tu vai ficar lá, né? Mas tu ganha ter um soldo, tudo bonitinho, é uma loucura. Cara, no vestibular do ITA, uma vez eles pediram pra deduzir a equação horária da posição, não aquela que eu deduzi pra vocês, né? Pra movimento uniformemente variado, e a equação de Torricelli. Eu gostaria muito de fazer essas duas coisas contigo hoje, durante as nossas aulas. Te mostrar essas questões que a ilumina, já aproveitando pra deduzir as equações. E depois disso, cara, praticamente eu vou te liberar pra fazer qualquer questão de cinemática. Depois que eu der essa aulinha, essas duas aulinhas, pra poder comer toda a conselha de cinemática, a gente só vai ficar fazendo exercício, né? Pra depois avançar na matéria. O Galileu Galilei, as cabentinhas chegavam no bosque, lembra? Ele pedia, depois que ele mapeava o movimento delas com o coração, pedia pro aluno vendar ele, né? E ficavam se exibindo. Ah, agora elas estão na décima terceira árvore. E a igreja dizia, o mestre é ninja, como é que ele consegue prever o futuro? Depois ele explicava pra agonizador. Galera, eu só dava conta das batidas no meu coração, já que elas andavam sempre no mesmo ritmo, eu conseguia mapear onde elas estavam. Imagina a aula do cara no bosque, em 1600 e pouco. Um dos alunos dele era Torricelli, não sei se ouviu falar desse nome, Torricelli. O cara que primeiro mediu a pressão atmosférica no mundo. Agora, olha só. Imagina, aluno é tudo igual, o ser humano é muito parecido. Nós temos tudo de bom e tudo de ruim desde nós. Tudo de bom e tudo de ruim. Será que algum aluno um dia pegou uma pedrinha enquanto o mestre tava com os olhos vendados, né? E tacou na escabredinha? Sem dúvida. Isso aconteceu. E aí o mestre, elas estão na 15ª árvore. E eles falaram, vai, 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 vai. Os cabretinhas já estavam lá na puta que pariu. Já na pedrada do maligno. Talvez até o Torricelli, por que não? Cara, quando ele passou por isso, ele percebeu que a equação que ele estava usando, a equação horária da posição, só servia para movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante em módulo, né? E ele ficou magoado por isso. Ele começou a questionar, eu tenho que dar um jeito de descobrir como é que se calcula a posição mesmo quando o objeto muda de velocidade. Foi aí que surgiu a ideia de aceleração. Aceleração mede a mudança da velocidade. Cuidado, hein? Embora a aceleração seja uma grandeza originalmente, aliás, uma grandeza vetorial, no ensino médio é muito comum a gente trabalhar com aceleração escalar. Escalar campas que são médias, né? Se eu te falo que é para calcular uma aceleração escalar, eu não estou me preocupando com o caráter vetorial. Vamos fazer uma situação bem óbvia aqui para a gente começar a exercitar a nossa mente. Imagina lá que tem um carrinho que inicialmente estava na posição mil metros e quando tu foi acompanhar o movimento desse carrinho, tu que tinha na mão um medidor de velocidade, verificou a velocidade do carro em duas situações distintas. Agora é o momento zero que tu viu o carro, momento um, momento dois segundos, momento três segundos. Quando o cara estava em um segundo de movimento, tu percebeu que a velocidade do carro era de dez metros por segundo. Esse cara é um carro ninja, bicho. Pô, como acelera esse carro? Um monstro. Depois, quando tu olhou o carro de novo, a velocidade dele já era vinte e seis metros por segundo. E esse carro tem aceleração constante. Até porque no ensino médio a gente não pode trabalhar com coisas que mudam de aceleração. Fica matematicamente complicado. E aí, podes me ajudar a calcular a aceleração desse carro? delta V é final menos... delta T é final menos inicial. Já te ajudei, agora vai, por favor. vinte e seis, obrigado pela participação. Isso, dez, que é só as informações que tu tem. Três menos um, muito obrigado, dá dezesseis dividido para dois. Em cima era metro por segundo, embaixo era segundo. O que dá oito metros por segundo ao quadrado. Eu falei que era um carro foda. Oito metros por segundo ao quadrado. Um carro que tem essa aceleração tem que gastar algumas centenas de milhares de reais. Talvez. É um carro de fábrica. Deixa eu ver se tu entende o que significa oito metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade do cara um segundo depois? O que significa oito metros por segundo ao quadrado? Vocês lembram? Vou te ajudar primeiro com velocidade. Se fosse velocidade, oito metros por segundo, significaria que a cada segundo anda oito metros. A aceleração, como é uma grandeza diferente, a interpretação é diferente. O que significa oito metros por segundo ao quadrado? Pode errar. Que a cada segundo, quem aumenta oito? Não pode ser a distância, porque senão seria a velocidade. É a velocidade que aumenta oito. Oito metros por segundo ao quadrado só significa que a cada segundo a velocidade da coisa aumenta oito. Agora tu sabe. Parabéns, dezoito. Dois. Vocês estão vendo que está aumentando oito a cada segundo? E vocês entendem por que os carrinhos estão cada vez mais afastados, já que é de um em um segundo? Por que as distâncias entre as fotos que nós tiramos não são iguais? Porque ele está cada vez mais rápido. Nesse primeiro segundo aqui, do zero segundo ao um segundo, ele andou menos do que do um ao dois, porque ele já estava mais veloz? Faz sentido? Cara, não é difícil descobrir onde é que esse sujeito está. Na marra. Quer ver? Na marra dá pra fazer. Cuidado. Quando a gente nos pede velocidade média, eu acho que eu fiz aquele exemplo pra vocês, do cara que andou uma distância x, e depois andou uma distância 2x, né? Com velocidades diferentes, e pedia velocidade média. Certo? Não, eu não somei as velocidades divididas por dois. Expliquei que só pode usar a média das velocidades como velocidade média quando tu andou ao mesmo tempo nas diferentes velocidades. Eu fiz esse comentário na aula. Porém, nesse caso ele está mudando de velocidade a todo instante. Nesse caso eu posso usar a média das velocidades como velocidade média. Se o cara começou com dois e terminou com dez, qual é a velocidade média? Seis, parabéns. Eu vou tirar dois numa prova, dez na outra e fechar a média. Dois mais dez, doze dividido por dois, seis. Esse cara do zero ao um, ele ficou aumentando de velocidade o tempo todo. Mas se ele tivesse percorrido esse trecho em seis metros por segundo, ele teria completado no mesmo tempo. Aliás, seis metros por segundo, em um segundo o cara andou quanto? Seis metros. Se ele estava na posição mil, tudo bem para vocês? Velocidade média. Quatorze. Em um segundo anda quantos metros? Se o cara está a quatorze metros por segundo em um segundo, não dá quatorze metros. Parabéns. Mil e seis mais quatorze. Tudo bem para vocês? Última. Quarenta e quatro, está boa. Vinte e dois, dividiu por dois, vinte e dois. Em um segundo anda a vinte e dois metros. Posição final? Mil e... Quarenta e dois. Tudo bem para vocês? Isso você pode usar em uma emergência. Em uma emergência você pode usar isso. Para mapear onde é que um sujeito está à medida que ele muda de velocidade. Você viu como foi intuitivo? Eu não sei física nenhuma, física bonita. Eu fui na raça. Mas olha o que o filho da mãe do Galileu fez, Galileu, seis e sete e pouco. Pense comigo. Vê se você aceita o que eu vou te contar. Se um cara está com velocidade constante de... Dez metros por segundo. E fica nessa velocidade durante cinco segundos. Quanto esse cara andou? Quanto que esse cara andou? É ridículo? Cinquenta? Pô, dez metros a cada segundo? Cinco segundos? Cinquenta? Esse cara andou cinquenta metros. Legal. Está me dizendo que o cara andou cinquenta metros. Mas olha que curioso, meu amigo. Pergunto. Qual é a área desse retângulo? Como é que se calcula a área de um retângulo? A base vezes a altura. A base é cinco. A altura é... Caramba, que coincidência. A área deu cinquenta. O que eu posso concluir? Que sempre que eu tiver o gráfico velocidade versus... Versus tempo. Calculando a área... Calculando a área... Eu obtenho... Essa propriedade... Eu duvido que tu faça um vestibular... Isso no final desse ano... Que não cobre isso em algum momento. A área do gráfico velocidade versus tempo... Área... Área do gráfico... Do gráfico... V versus T... Resulta em que? Isso. Resulta... Resulta... No... Ou na distância... Percorrida. Isso pode ser cobrado tanto em um item solto na prova... Como teoria... Como é muito cobrado... Ou o cara te fornece um gráfico do vestibular... Que não vai ser tão bonito como esse, óbvio... E te pede... Quando o sujeito andou... Aí tu calcula a área embaixo do gráfico... Para determinar o quanto ele andou. Será que isso também é válido... Mesmo quando o sujeito está mudando de velocidade... Tipo assim, ó... Se o cara estivesse mudando de velocidade... Será que essa ideia continua sendo válida? Por incrível que pareça, sim. Isso, na verdade, não é uma coincidência, né? É uma propriedade do gráfico. Tem um motivo de ser. Então, tu vê, ó... Se eu quiser calcular... Um quanto o cara andou... E eu tenho o gráfico velocidade versus tempo... Basta calcular a área desse gráfico... E tu obtém o que tu queria. Então, olha só... Quando eu coloco números num gráfico... Como eu acabei de fazer... Eu estou fazendo uma situação pontual, né? Mas se eu quisesse resolver... Um problema para todos os objetos do mundo... Eu poderia fazer um gráfico assim... Vê se tu concorda. O cara saiu com uma velocidade v zero... E chegou com uma velocidade v. Isso num tempo t. Se eu botar números aqui... Eu estou ferrando o problema... Porque eu estou fazendo só para aquela situação. Se eu faço algebricamente com letras... Eu estou resolvendo todas as situações do mundo. Por isso que é tão poderoso pensar com letras. Por isso que eu quero que tu aprenda a pensar algebricamente. Como eu queria descobrir... Quanto esse cara se deslocou... A distância que ele andou... Eu tenho que calcular o que mesmo? A área. Obrigado. A área. Que figura é essa que vocês enxergam aqui? É um trapézio. Geralmente os trapézios que a gente usa estão nessa posição, né? Eu vou dar uma giradinha nele. Aí, então, esse tamanho que é o V foi aqui para baixo. Tudo bem para vocês? Esse tamanho que é o V zero ficou ali em cima. E esse tamanho que é a altura ficou aqui. Alguém lembra da fórmula para calcular no trapézio? Isso. A média das bases vezes a altura. É que nem a do retângulo. Base vezes altura. Só que quando tem duas bases, tu tira a média das bases. Para poder fazer base vezes altura. Natural, né? Quem é a base maior do nosso trapézio? V. Quem é a base menor? V zero. Quem é a altura? T. Sobre dois. Tu concorda que a partir da fórmula da velocidade eu obtive a equação horária da posição, né? Tu concorda que eu tenho o direito de fazer o mesmo com a fórmula da aceleração? T para o zero? Zero. Porque eu userei meu pronome. Está dividido? Passa. Multiplicando. E menos passa. Mais, não é isso? Eu te pergunto. Se aquela chamava equação horária da posição, como é o nome dessa? V igual a V zero mais A vezes T. Não vou. Espera um pouquinho, por favor. Como é o nome dessa coisa? Equação horária da velocidade. Verdade, ridículo. É equação que eu dou igual. Horária que tem Tzinho. Da velocidade que tem V. Pelo amor de Deus. Só mais um pouquinho. Então, peraí, você concorda que no lugar do V eu tenho o direito de colocar V zero mais A vezes T? Honesto, né? V mais V zero multiplicado por T sobre 2. Está acabando. Vou te deixar comer já. Só um pouquinho. V zero mais V zero? 2 V zero vezes T. 2 V zero T. A T vezes T. A T ao quadrado. Tudo sobre? Esse cara eu vou poder dividir por 2. Vai ficar delta D igual V zero T mais A T ao quadrado sobre 2. O que é delta D? É final. Menos. E menos passa para o outro lado. Cara, essa equação é poderosa. O nome dela é igual ao da outra menorzinha. Equação, por que tem só de igual? Horário, por que tem tempo? Da posição, por que informa a posição? Só que aquela era só para movimento uniforme. Essa é para movimento uniformemente. Será que para a Lileu está certo? Vamos testar. Só vamos testar aqui. No meio mesmo. 2. Vamos montar a equação horária da posição para esse cara. Qual era a posição inicial dele? Mil. Qual era a velocidade inicial do cara? 2 vezes T. E qual era a aceleração? 8, né? Quando eu botar 8 aqui, dividido para 2, vai ficar 4T ao quadrado. Será que essa equação adivinha a posição desse sujeito? Não acredito. 2. Vou botar 2 ali. 2 vezes 2? Guarda 4 pilos para mim. 2 vezes 2? 4 vezes 4? Você tinha guardado quanto para mim? 4. 16 com 4 dá 20. Mil mais 20? Puta que pariu. O Lileu é foda. O Lileu é foda porque ele fez em 1600 sem sinal de igual. Tudo descritivamente em italiano arcaico. Eu só estou copiando ele. Eu sou um idiota. Eu sou um copiador. Foda é o Lileu. Beleza, galerinha? Então, apresentei para vocês a equação horária da posição e a equação horária da velocidade. E juntas elas nos permitirão chegar na equação de torrentiel na próxima aula. Tu acredita que você é a questão do ITER? Sem formulário, sem nada, tá? Deduz a equação horária da posição para o movimento uniforme variado. Tu teres que fazer isso tudo sozinho. Desenhar o gráfico sozinho, lembrar a equação da velocidade sozinho, fazer tudo. Calcular a área do trapézio. No começo parece difícil. Depois que tu treina, cara, tu tenta 3, 4 vezes e estás deduzindo. E ninguém mais está deduzindo. Só tu. Aí tu é top. Valeu, galera. Bom recreio. Desculpa o demônio.